Com a câmera agora, nós vamos estar acompanhando a cada três meses esses atletas e mostrar o diferencial ali, onde está passando o fio dental, que a gente deixa ativado essas imagens e trabalha com novas imagens, tá? A diferença para o paciente de consultório é assim, normalmente no consultório a gente pede para o paciente estar passando a cada seis meses para a gente estar fazendo esse check-up, né? Check-up preventivo. E aqui no centro de treinamento, a cada três meses, nós vamos estar fazendo esse check-up preventivo nos atletas. Já utilizamos aqui em duas atletas e você mostrando a quantidade de tártaro, onde o dente que está com a cárie ali, aumenta muito a imagem. Com isso, o atleta vai dar um espanto assim, né? No paciente, no atleta. E é muito bacana isso aí. E você utilizando aquele espelho, de repente a pessoa até fala que, ah, estou vendo, estou vendo, mas muitas vezes não está vendo. Então é sensacional o uso da tecnologia.